A ONG, Instituto Shambhala da Evolução do Ser, é uma instituição fundada há mais ou menos uns 10 anos e ela tem como missão ajudar as pessoas a evoluírem, a adquirirem nível de consciência mais elevada, nível de consciência de si e da comunidade. E nós fazemos um trabalho de ajuda em termos de cura espiritual, emocional e física, inclusive, aplicando algumas técnicas holísticas, como por exemplo, uma das técnicas básicas é a psicanálise, que é o autoconhecimento do indivíduo. Nós trabalhamos com Reiki, Karuna Reiki, Magnified Healing, Teramai Reiki e Seiki Seiken. E além disso, com regressão, regressão de memória, regressão de vidas passadas, hipnose, psicotranse e apometria. Então, na realidade, nós trabalhamos para as pessoas, nós fazemos uma atividade social, inclusive, tendo ambulatório social de Reiki e Magnified Healing, de terças, quinta e domingo, aqui em São Paulo. São atividades gratuitas, onde a pessoa só leva um quilo de produto não perecível e recebe um tratamento, tanto espiritual como físico, mental e emocional. E nós temos dentro da ONG uma clínica, que é a clínica de psicanálise, hipnose e bioenergia. E temos a escola de psicanálise, hipnose e bioenergia. Com isso, nós desenvolvemos as pessoas, ajudamos a ter autoconhecimento, melhorar a autoestima e, principalmente, a pessoa realizar. Porque muita gente, hoje em dia, principalmente, é muito comum, as pessoas têm dificuldade de realizar algo na vida. Realizar para satisfação própria, para ganhar dinheiro, para sobrevivência até. E nós desenvolvemos as pessoas para isso. Essa é a meta da Shambhala. Nós já tivemos mais de cinco, temos mais de cinco mil pessoas que passaram pela ONG. É uma ONG que não tem fins lucrativos, é óbvio. Mas que nós temos muita colaboração das pessoas da casa, voluntários, que vêm nos ajudar. E ajudar os próximos que estão lá, nos visitando e pedindo ajuda. Excelente. Professor, como o senhor define qualidade de vida e bem-estar? Bom, qualidade de vida e bem-estar. Isso pode ser muito relativo para cada pessoa. Só que se a pessoa não tem consciência de si mesmo, das suas necessidades, das suas crenças, das suas expectativas, dos seus desejos, ela não se conhece, por exemplo. Ela vai estar numa realidade mental própria, que às vezes não condiz com a realidade externa do seu dia-a-dia. Então ela entra em conflito, a pessoa fica na subjetividade e acaba tendo incômodos emocionais, mentais, pensamentos negativos. E o mal-estar físico também, que pode ser doença, pode ser alguma coisa assim e não realizar nada na vida, estar parada. Porque a função nossa aqui nessa terra, ou nessa existência que nós estamos, é realizar. É criar. É ser co-criador de Deus. Criando, em princípio, a nossa vida. Criando uma vida melhor. E geralmente todo mundo põe a culpa nos outros. No governo, na família, na esposa, no pai, na mãe, nos irmãos, nos amigos, nos vizinhos. E a pessoa fica com uma péssima qualidade de vida. Então, na realidade, é isso que nós trabalhamos nas pessoas. Para a pessoa ser feliz, ela tem que se conhecer. Ela tem que se perceber. Ela tem que saber suas potencialidades, sua missão, seus desejos, seus sonhos. Quantas e quantas pessoas não têm qualidade de vida, mas não têm nem sonho. Qual é o sonho? De cada um. Nós vivemos num mundo, que eu diria, de ilusões. E nesse mundo de ilusão, a gente precisa ter uma ilusão muito maior, que é ter seu próprio sonho. Porque seu sonho com uma TV dessa, a demais TV, tenho certeza que vocês tiveram um sonho, não é isso? Houve um sonho um dia, e um dia vocês realizaram. Se não tivesse tido esse sonho, não teria realização, né? Então, na vida é assim. Então, a maioria das pessoas não sabem sonhar, não se conhece, não conhece seus desejos, não conhece a sua vontade, não conhece o seu nível de determinação em realizar na vida. Então, eu não sei se você consegue perceber, você, amigo, que se a pessoa não se conhece, não conhece, não tem um sonho, não sabe como realizar um sonho pessoal, não sabe qual é a sua importância no planeta, não sabe a sua importância na vida da família, ou como missão própria. Qual é a sua missão própria? A maioria das pessoas não sabem. E não é um... Ou seja, o que eu quero, né? As pessoas não sabem realmente o que elas querem, o que elas querem chegar. Primeiro, o que você é? O que eu sou? Quem sou eu? A maioria não sabe. Não sabe a sua identidade, sabe a identidade. Porque, na realidade, eu coloco assim, nós somos um ser com três, num triângulo, a gente chama até triângulo da existência. Nós temos uma alma, nós temos uma mente e nós temos uma matéria, um corpo. A nossa alma é que nos motiva em realizar as coisas da vida. A nossa alma quer motivação. Ela quer felicidade, quer alegria, quer um bem-estar, quer qualidade. Então, se minha alma está doente, o que eu tenho nessa alma? Emoções. Emoções mal entendidas, emoções não reconhecidas, porque hoje em dia ninguém sente. Todo mundo pensa, mas ninguém sente. O que eu sinto hoje? E se eu faço parte de mim, então, dentro de uma alma você tem emoções suas, pode ser de outra vida, pode ser dessa vida, pode ser do útero da mãe, pode ser na convivência infantil, da família, da escola, na adolescência. E a gente tem uma bagagem, sem contar com as emoções ainda dos ancestrais, que faz parte da memória filogenética. A alma está dentro das emoções negativas, vai mandar energia negativa para a mente. E a mente vai pensar negativa, vai... Porque a mente, ela é criativa. Se você tiver pensamento negativo, vai criar algo de negativo na tua vida, que seja no teu corpo, que seja no teu dia a dia, na tua profissão, no teu mundo. Se você tiver pensamentos positivos, que vem de uma energia positiva da alma, você passa a ter uma vida criativa, você vai criar uma vida sua, melhor, diferente, com positivismo. Aí você realiza. E essa realização vai alimentar de novo a tua alma. Vai dar mais motivo. Então, a alma é para motivar a vida. A mente é para criar a vida. E, na matéria, você tem que realizar. E essa realização pode ser uma realização de uma doença no corpo, pode ser uma realização funcional, operacional, pode ser negócio, trabalho, família, etc. Então, o ser é tudo isso. Só que tem um detalhe. Ninguém tem esse controle se não fizer um trabalho de autoconhecimento. Porque o nosso espírito não domina nossa alma, nosso corpo e nossa mente. Alguém de vocês consegue dominar, por exemplo, de pedir para o seu coração parar de bombar? Não consegue. Então, isso mostra que nós... Quem domina, quem domina. Quem domina. Ele é automático. É inconsciente. Nós somos robôs inconscientes, na realidade. Porque nós temos atitudes e comportamentos inconsequentes. Às vezes, a gente nem sabe.